A Mirella está querendo saber quais são os tipos de surtos mais frequentes, doutor? Olha, os surtos podem variar muito. A gente não tiver um surto como o aparecimento ali de forma muito aguda de sintomas positivos, geralmente alucinações. Alucinações são aqueles fenômenos nos quais o indivíduo passa a ouvir ou a enxergar coisas sem que haja um estímulo real para aquilo. Ele passa a ouvir a voz de alguém falando com ele, mesmo sem existir ninguém ali de fato falando com ele. E delírios também é um sintoma muito comum nos surtos, que já é uma coisa, uma alteração mais a nível de pensamento, uma ideia que é gerada ali na mente do indivíduo, de que ele pode estar sendo perseguido por um bandido, que a casa dele pode estar sendo vigiada, de que as pessoas na rua estão olhando diferente para ele, de que as pessoas na rua estão falando mal dele, comentando as atitudes dele. Alguns surtos cursam com delírios e alucinações que deixam o indivíduo mais recluso em casa, sem querer sair por causa do medo que ele sente, daquilo que ele acredita estar ocorrendo. Já outros surtos fazem com que o indivíduo passe a ficar mais agitado, passe a ficar mais agressivo, inclusive. Há, inclusive, a possibilidade de um indivíduo passar a apresentar o que a gente chama de delírios de grandeza, quando ele passa, então, a achar que tem mais poder, quando ele passa a achar que ele tem habilidades incomuns, dos dons incomuns, e aí, com isso, ele acaba se expondo mais socialmente. Ele pode sair, por exemplo, pelas ruas pregando, achando que ele tem uma capacidade divina de cura. Agora, nesse período de pandemia, eu tenho visto um bom número de pacientes que acabaram incorporando o tema do coronavírus nos surtos, então, já tive pacientes, por exemplo, de sair nas ruas, achando que o sangue deles tem a cura para o coronavírus, pacientes que acabam se expondo mais ainda ao risco de serem infectados, porque acham que o sangue deles é diferente, que a alma deles é diferente, que eles não podem contrair o coronavírus e acabam não utilizando máscara, por exemplo, por causa disso. Então, o surto em si, as características do surto variam muito de indivíduo para indivíduo. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br ABPTV 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 ABPTV